A sulfasalazina é um anti-inflamatório intestinal com ação antibiótica, imunossupressora, que alivia os sintomas da doenças inflamatórias do intestino como colite ulcerativa e doença de Cro. Por isso é importante assistir até o final e não pule nenhuma etapa. Este medicamento está indicado para o tratamento de doenças inflamatórias intestinais como colite ulcerativa e doença de Cro. A dose recomendada varia de acordo com a idade e a orientação do médico. Os efeitos colaterais mais frequentes do uso deste medicamento incluem dor de cabeça, perda de peso, febre, náuseas, vômitos, urticária na pele, anemia, dor de estômago, vertigens, zumbidos, depressão e alterações no exame de sangue, com diminuição dos leucócitos e neutrófilos. Informe-se na unidade do SUS, mais próxima de sua residência sobre a farmácia de alto custo, e peça os documentos necessários para dar entrada no processo de solicitação dos medicamentos. Serão solicitados de você o preenchimento de todos os formulários, receita, laudo médico e exames que comprovam sua patologia e necessidade de uso do medicamento, além de seus documentos pessoais. Não esqueça de guardar cópia de todos os documentos, exames, laudos e receitas médicas. E não esqueça de sempre levar a solicitação em duas vias, para que o funcionário possa protocolar uma e lhe devolver. O protocolo que é entregue a você é importante, porque diz quem recebeu, e a data em que foi recebido. Portanto, é através dele que você fará o seu controle, ou poderá cobrar uma resposta. Você receberá a informação da data para entrega do medicamento. O seu processo será avaliado por uma equipe do seu estado, e se estiver dentro das normas exigidas no PST, defere o pedido. Após todos estes passos, seu medicamento será dispensado mensalmente a você. Para manter o processo ativo, você deverá levar receita médica, e a LM é preenchida de três em três meses para continuar recebendo o seu medicamento. Existe uma lei que aumenta esse prazo para seis em seis meses, mas as farmácias de alto custo têm até o mês de maio, para se adequar à nova lei. O processo é um pouco demorado, mas é necessário para a conferência dos comentos e avaliar, se o paciente se enquadra nas diretrizes de utilização. Se esse vídeo tirou sua dúvida, ou se você quer saber sobre outra informação, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço a todos, Deus abençoe a cada um. Até o próximo vídeo do canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas.